Fala aí galera, beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Frank, e no vídeo de hoje, vamos dar aquela varada na água, em meio a neblina aqui ó, chegar atrapalhando a pescaria dos caras aqui ó, e aí tio, olha o tamanho da minha vara ó, vai moscando ó, tipo passons ó, vixe o maluco tá, ó, o bicho tá fixado ali na pescaria ó, mal pisca direito ó, boa véi, e aí tio, vamos, vamos dar um rolê ali ó, tem uns mano de lá, creio eu que eu não posso ir pra lá, porque é limitado né, eu posso, tá pegando aí, o cara perguntou, peixe, vamos escrever aqui, o cara vai me xingar, Peixe E sumiu meu comentário, peraí, vamos ver o que vai falar Desce, 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 desce E aí, desgrita, vai chubar chupar, porque me xinga, vamos meter nossa vara na água aqui, epa, eu nem lembro como é que pesca, Tente desembarassar equipamento enroscado fazendo os toques curtos para salvá-lo, se não for possível, use bolinha para romper a linha, eu vou arrebentar a linha, eit, loucura hein, Vermes californianos, anzol número 8, né, vamos pegar esses vermes malditos O que que o cara falou Ah, é peixe, é claro Ai, carai O cara ficou pistola ali ó É claro que você tá pegando peixe, né, óbvio Vai, sai fora Vamos andar Nossa, como não pescar Eita merda Vem, vem, vem Vai arrebentar? O que que tá acontecendo? Vai, Dilma, enrola Ixi, o que que esse mano tá arrumando? Puxa Caramba, eu joguei uma âncora aqui, não foi um anzol, é duas horas enrolando essa linha Vem O R2 enrola O R2 faz a vara ficar dura, ó A vara dura Vem, ó Viu o peixe, a vara fica dura, ó Entendeu? Ai, que bosta Vou arrebentar, vou meter a vara nesse maluco aqui, ó E aí tio Vamos tirar um relinho? Ih, que esculacho, vem Enrola, enrola, enrola Vixe, olha o mano passando anzol na minha cara Aqui, velho, sai com essa vara daqui, mano Passa a vara na cara Sai, ui! Sai daí, bicho Vai arrebentar Nossa senhora, ó Vara mole Vara dura é assim, parça, ó Tá vendo? Minha vara maior que a sua Sai daí Ui, a minha linha é eterna, vou arrebentar Vou romper a linha Vou romper essa porra dessa linha, linha velha Agora eu não posso mais pescar Agora eu não posso mais pescar, arrebentar a linha Acelerar o tempo Não, quis acelerar o tempo Vamos ver o inventário Vamos pegar uma linha nova aqui Vamos pegar uma linha nova aqui Linhas Hum, licença Tem até licença aqui, Deus me livre Ô, salsicha Eu quero uma linha nova Olha Olha os mano aqui, ó Roupinha bonita, né? Carai Ixi, eu perdi minha linha mesmo Inventário, vamos lá ver Comer aqui Selecionar o slot aqui Desce na linha Agora pega a linha aqui Confusão Aqui Cortar linha Vamos ver se eu pus Sim Gastei um pouquinho de dinheiro ali Mas nada não Vamos botar Vamos pescar Ixi, eu fodi com a minha vara, hein? 5 e... 5 e... 5 e meia da manhã Não é não, né? Deixa eu ver Eu não entendi Poxa Ah, tem como mexer mais ali, ó Não tem como mexer mais ali, ó compreendinhos, comprar pão, comprar um pãozinho, pão, 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 vou comprar linhas, beleza, esse molinete que é mais brabão, hein, comprar um pãozinho também, já que a gente tá cheio da grana, tem 16 mil, beleza, agora vamos, beleza, creusa, vamos remover essa linha, a gente entra na nossa mochila, a linha já vem oleosa, já vem com óleo ali, ó, tá vendo, ó, comprimento da linha, beleza, confusão, velho, selecionar vara, epa, ai, cara, aí, negócio, pensa num negócio confuso, não dá pra entender, velho, ó, tá, vou pegar essa aqui, vamos ajustar, aqui, nem sei o que é, né, beleza, tá tudo certo, não comprei roupa, né, cadê o pãozinho antes que eu ponho o pão, tô entendendo, poxa, pão, ó o pão aqui, pão tudo, é que eu comeu o pão tudo, penso no bagulho zoado, não tem equipamento, não tem, não tem boca pra comer pão, praga, tem que ter carro, vamos pescar aqui mesmo, bora, 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 vamos pescar, fechou, cadê os mano, vara mole aqui, tá tudo de lá, eu não tenho vara montada, como assim, vamos ver, vamos passar raiva, hum, não tenho vara montada, isso é louco, filho, gostei de comprar, nossa, pensa no menu ruim de mexer esse aqui, credo, tá, vamos lá, tá, polinha, anzor, esse aqui, pãozinho ou verminho, opa, isca natural, pãozinho, ei, cuzão, não, mas não é pagar pão, gostei, eu comprei o pão, vou dar fim no pão, boa menino, ei, caralho, peguei a vara boa com o pãozinho, quero ver o pão, quero ver o pão, vai, toma no pão, vai, joga lá, tem um mano lá de lá, ó, vamos ver se os peixes daqui gostam de um pãozinho, ó o cara lá, vamos lá, dá um rolê, eita varadura, espere, tô esperando, faz tempo que tô esperando, meio do mato aqui, escondidinho, né, de camper, fisgue, uau, peguei, filha da puta, o que que veio, ó, hum, eu vou levar, vou dar é balão, ai, cuzão, mexe, peguei um peixe, vamos correr, ele tem uns comandos de FPS, vamos pescar junto com o nosso parceiro aqui, e aí tio, olha o tamanho da minha vara, ó, da linha verde, sai, te meto, ó, fica aqui do lado irmãozinho aqui, vamos mandar fazer confusão aqui, ó, ó, tá ligado que nós é aqui, ó, lá ela pula, op, op, ó, olhou pro cara que é de vara dura, opa, vara mole, vara dura, vara mole, vara dura, chupa a minha vara aí, mano, ó, que tá com a minha vara na boca, né, sem vergonha, né, sem vergonha, tá com a minha vara na boca, vai, enrola essa linha, vai, vai, vou ter que dar aquele rolezinho de leve, vou mandar lá longeão, será que ele manda, é um bosta esse cara que ele manda aqui do lado, pegou, 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 tô esperando, vai, não me deram um lago sem peixe aqui, não tem como pescar, Bom, galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o tutorial de como não pescar um peixe, se curtiram e querem ver mais vídeo dessa série lindíssima aqui, deixe seu like, é isso aí, beleza? Creuza, valeu, falou!